Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético, eu falo sobre vários assuntos. Eu tenho mais de 20 playlists aqui no meu canal, ok? Bom, eu quero dar uma dica para vocês hoje. Aqui eu estou com uma câmera de ação, no caso a Eckei, e aqui eu estou também com uma câmera de ação, só que com um gimbal da Xiaomi. Bom, que tipo de equipamento você deve comprar para fazer suas filmagens? Gente, é muito simples, tá? Que eu vou passar para você. A câmera de ação que já é com gimbal é muito melhor do que as câmeras de ação, tá? É sem gimbal. Por quê? Porque ela já está muito bem estabilizada. Simples assim. E você tem uma excelente qualidade com uma excelente estabilização. Pronto. Ah, André, mas então não vai acabar a câmera de ação? Não. Porque imagina você com isso aqui na cabeça, assim, ó. Não vai dar certo, não vai rolar. A gente pode até fazer um outro modelo, trocar de posição, não vai rolar. Então a câmera de ação, ela, por exemplo, na bicicleta, eu uso muito na bicicleta, se você prender ela na bicicleta, você vai quebrar o seu gimbal, de tanto que ele treme. Eu já fiz isso e não digo para vocês fazerem isso. Mas você prender a câmera de ação na bicicleta, num lugar fixo, fica ótimo. Entende? Você não vai danificar o seu aparelho. Mas o gimbal não suporta, não. Então eu acho muito interessante essas questões, esses dois. E outra questão do preço. Eu sempre aconselhei para as pessoas aqui, o custo-benefício, comprar a EQH9. É uma câmera chinesa, como a grande maioria, como esse produto também aqui é, né? Eu acho que a única câmera que não é chinesa, eu acho que é a GoPro, né? Eu acho que é a única, o resto tudo é chinês. Então, a EQH9 foi, agora não é mais, um bom custo-benefício. Se bem que agora está voltando a cair de novo. Você chegava a comprar ela por até de R$130 a R$250. Era muito interessante. As outras câmeras começavam já a partir de R$600. Hoje, praticamente você dando R$100 a mais, você já leva uma Firefly 8 SE, você já leva uma SJ7 Star, uma SJ8 AI e outros. Tudo entra na faixa entre R$600 e R$700. Porém, para você pagar R$700 nesse tipo de câmera, que tem uma estabilização muito fraca, tem estabilização... Essa aqui não. Mas que normal, a TI, a SJ7 Star, a Firefly, tem uma estabilização muito fraca. É uma estabilização que funciona muito bem, até você prendendo no peitoral e até na bicicleta, que é o que eu uso e funciona, tá? Mas na mão, não dá certo, não. Então, assim, é muito melhor. Então, ou seja, se você quiser comprar uma câmera de ação para você ter uma boa estabilização, parta para esse sistema que já vem com gimbal. Portátil e muito bom. André, mas desse aqui tem vários modelos. É verdade. Isso eu vou falar no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção e até lá.